Pra quem não sabe, o FGTS digital, ele tá entrando em vigor. Vão todos, ao mesmo tempo, passar por esse processo. Qual a principal mudança que o DP vai sentir ali no dia a dia? Olá, pessoal! Está começando o nosso primeiro podcast da Senior Store. Eu sou a Lilian, especialista em departamento pessoal, criadora da coisa de RH. E eu tô aqui com a Jennifer Wolles, do DP da Senior, e também com o Dilso, consultor da Unus. E nós vamos falar hoje, aqui nesse primeiro episódio, sobre um super tema aí que todo DP e todo empregador precisa saber, que é o FGTS digital. Vou pedir pra eles se apresentarem aqui, pra vocês conhecerem também, e a gente já parte aí pro nosso conteúdo de hoje. Prazer, meu nome é Jennifer, eu trabalho na Senior Sistema há cinco anos, eu sou formada em administração com ênfase em recursos humanos, e também tenho uma MBA em Direito do Trabalho para a Gestão de Pessoas. Bom, eu me chamo Dilson Dias, trabalho em um dos consultores desde 2008, em parceria com a Senior. Sou formado também em administração e atualmente estou cursando o doutorado em administração e vim pra contribuir com o podcast aqui sobre o FGTS digital. Pra quem não sabe, o FGTS digital, ele tá entrando em vigor, é uma nova forma da empresa recolher o FGTS, vai ser tudo através do E-Social. Hoje, a gente tem alguns processos que são através de aplicativos separados da caixa. Mas com a entrada aí do FGTS digital, a maneira que a gente vai executar isso no dia a dia vai mudar. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje e mostrar pra vocês os principais pontos. Vamos começar falando já do ponto principal, né? Quando que entra em vigor o FGTS digital? Já tá valendo? Já começou? O que o DPEI, o que as empresas podem esperar? Pois então, o processo em si já começou, né? Então, desde o ano passado, o ambiente de teste já foi liberado. Então, de acordo com o cronograma, ele deveria ter entrado em vigor agora no dia 1º de janeiro de 2024. Mas, em virtude aí, algumas ocorrências que tiveram, até de causas naturais, por exemplo, as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, que levou a Caixa Econômica a mobilizar um plano pra buscar uma ajuda efetiva, né? Com a população do Rio Grande do Sul. Teve também um pedido grande dos empregadores com relação à prorrogação do prazo, em virtude do pouco espaço de tempo que tiveram pra fazer os testes. Então, o cronograma foi novamente refeito, né? E ficou pra agora, dia 1º de março de 2024. Então, neste momento, em fevereiro, o ambiente já está em preparação. Então, o ambiente de testes, ele já não executa mais, e a Caixa Econômica e o E-Social estão trabalhando junto na preparação de base pra que entrem em vigor dia 1º de março de 2024. E, lembrando, né, todas as empresas estão obrigadas a fazer o envio do FGTS digital a partir do dia 1º de março de 2024. Independente, né, do seu tamanho, do seu porte ou do faturamento, como aconteceu em fases anteriores do E-Social. Então, nessa fase agora do FGTS digital, independente do tamanho, todas estão... Entra todo mundo já na mesma leva. É, entra todo mundo na mesma leva. É assim, felizmente ou infelizmente, né, vão todos, ao mesmo tempo, passar por esse processo. Acho que felizmente. Felizmente. É uma grande vitória da RH, acho que é verdade. Exatamente. Será que tem alguma chance de prorrogar? Olha... Essa é uma pergunta que vai surgir. Exatamente. Em se tratando, né, de entrada em vigor do cronograma do E-Social, a gente sempre sabe que existem prorrogações, né? Mas acredito que agora, com o ambiente já em preparação, né, eu entendo que não vai haver uma prorrogação. Eu sei que muitos contam, às vezes, com a prorrogação. É verdade. E principalmente nesse momento agora, né, que a gente está em fase de envio de outras obrigações acessórias, né? Como a DIRF, né? Como a DIRF, exatamente. Então, o RH está atolado até o pescoço, mas mesmo assim vai entrar em vigor dia 1º de março, tá? E eu espero que aconteça, porque eu estou aguardando ansiosamente pela entrada do FGTS Digital. Vai melhorar o nosso processo hoje em dia, né? Sim. E o DP vai facilitar. E o que vai mudar, Jennifer, no processo, já que a gente está falando de dia a dia de DP, de RH, né? Qual a principal mudança, assim, que o DP vai sentir ali no dia a dia? Sim. Acho importante ressaltar que não vai ter mudança no processo de cálculo da folha de pagamento e nem no envio do E-Social, mantendo a forma que a gente já faz hoje. O que vai mudar em si é só o sistema de arrecadação. Que a gente deixa de declarar ali pela CFIP, GRRF, e passa a transmitir ali pelo FGTS Digital. O sistema do FGTS Digital, ele é um sistema web, então a gente não vai precisar ficar baixando, que nem com o GRRF e a CFIP, uma aplicação no teu computador. Ele é no navegador da web. Você faz o acesso ali com o certificado digital ou com o código de acesso, e você já consegue consultar ali as informações do FGTS. É legal falar também que o FGTS é um site à parte, né? Não é no mesmo ambiente lá do E-Social. A gente transmite as informações para o E-Social, mas ele vai armazenar nesse site ali do FGTS Digital mesmo. Exato, bem colocado, Linha, porque hoje o que vai gerar essa informação ali para o FGTS Digital vão ser os eventos do E-Social com o S1200, que é o evento de remuneração, ou o 2299 ou 2399, que são os eventos ali de rescisão. E no dia a dia, quanto que isso vai otimizar ali a nossa rotina? Vai ser uma coisa só, né? Primeiro começando pelo prazo, que já vai mudar o prazo de vencimento da guia mensal. Exato. Inclusive é legal a gente falar sobre isso, porque muita gente está confundindo a questão do prazo. Ah, fevereiro então eu já pago a guia no dia 20 de março? Não, é a partir do momento ali, que nem o Dilson falou, a partir de 1º de março, que passa a valer o FGTS Digital e essa nova vigência da data de pagamento. No caso então, a guia de março vence lá dia 20 de abril. Dia 20 de abril, exatamente. Fevereiro, a folha de fevereiro, que paga ali no 5º de outubro de março, ainda vence a FGTS no dia 7, ainda pelo Cefip como é hoje. Exatamente, o mesmo processo de transmissão do Cefip para o mês de março, né? A folha de pagamento, a competência de fevereiro, continua sendo pelo Cefip, executando exatamente a mesma rotina de sempre. O que mais, assim, Jennifer, que você pode comentar que vai impactar na nossa rotina, assim, de DP e da empresa em geral? Além dessa questão ali do vencimento que a gente acabou de colocar, que mudou para o dia 20, eu acho que um ponto muito bacana é essa questão do pagamento via Pix. Acho que já é uma coisa que vem para agregar e também para evitar pagamentos em duplicidade, como o próprio Gov colocou ali junto nos temas de FGTS digital. Então, a possibilidade de pagamento via Pix também vai facilitar muito, porque hoje, na Cefip, quando a gente gera as guias para pagamento, a gente gera por CNPJ. Então, se eu tenho uma empresa com 20 filiais, eu vou ter 20 guias de pagamento de FGTS. Com a guia agora, via Pix, ela é uma guia única, né? A gente pode gerar ela pelo CNPJ raiz. Claro, vai existir a possibilidade, que eu acho que a gente vai abordar mais à frente, da guia parametrizada, mas pensando que a gente vai emitir pela guia rápida, a gente consegue emitir uma guia, evitando, né? A gente tem que emitir 20 guias, que às vezes o financeiro ou alguém pode acabar esquecendo de fazer o pagamento de alguma, né? É uma das grandes vitórias, eu acho, que a gente tem aqui também. É isso aí. Desculpa. Pode falar. Extingue-se, então, assim, né? Acostumados todos a trabalhar por filial, extingue-se o processo de trabalhar com os 11 dígitos, 14 dígitos que existem no CNPJ, passa a trabalhar com os 8 dígitos do CNPJ raiz, né? Então, a emissão da guia, com certeza, ela vai ficar mais simplificada em si, e se tratando da guia parametrizada, melhor ainda, né? Porque daí eu consigo escolher um período de tempo que eu quero gerar a guia ou um determinado número de colaboradores que comportam o meu pagamento naquele momento, né? Então, eu consigo trabalhar isso de uma forma mais otimizada, de uma forma, com certeza, mais simplificada, né? Quem nunca precisou fazer uma guia de demitido de várias competências, pensando que o empregador hoje não fazia o reconhimento do FGTS, então, esse colaborador desligado vai pedir o valor de todo o depósito do FGTS para ele poder sacar. Então, lá na nossa vida de DP pela Cefip, a gente tinha que gerar o arquivo do Cefip com todos os colaboradores da empresa, gerar o valor do FGTS só daquele colaborador e transmitir, por exemplo, de 24 meses. Então, às vezes, a gente ficava um dia inteiro fazendo geração de guia para ainda, quando o nosso cliente falasse e disse, ai, Jennifer, esqueci de fazer o pagamento da guia. Lá, eu tenho que fazer todo esse processo de novo, né? Então, com isso que você comentou, gerando a guia parametrizada, a gente consegue selecionar só aquele colaborador, todas as competências dele e gerar uma guia. Então, a gente leva, no máximo, cinco minutos para uma coisa que, às vezes, a gente levaria com o sistema antigo do Cefip um dia inteiro para fazer. Vai otimizar muito a rotina do RH e facilitar até para a gente conseguir consultar lá, né? Ver o que está pendente. Vai ter os juros também, para quem paga em atraso já vai sair lá na mesma guia, né? Então, realmente, eu acho que é uma revolução muito grande o FGTS digital. Eu vejo os dois lados. Eu vejo muitos depresos desesperados. Ai, meu Deus, uma coisa nova. Mas eu também vejo como uma oportunidade, principalmente para quem quer atuar com consultoria, quer atuar no DP em geral, é uma oportunidade de você sair na frente, se atualizar e dominar esse bicho de sete cabeças aí que estamos vendo, que não é, né? Eu entrei lá no ambiente, eu me apaixonei, assim. Achei muito intuitivo, bem fácil de mexer e eu acho que vai facilitar. Essa aí é uma das situações que mais vai resolver a nossa vida. E a questão da rescisão também, né? é que não vai mais precisar emitir, por exemplo, a chave, né? Se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso. É bacana para quem está assistindo a gente entender como que funciona hoje o processo. Quando você faz uma demissão, por exemplo, você tem que ir lá acessar o site da conectividade. Às vezes ele está fora do ar, às vezes não vai... Às vezes dá um erro, não consegue consultar pela internet. E acontece sempre quando a gente precisa emitir. É o último dia de pagamento, né? É, é isso. Deixa para a última hora, é um caos, né? Exato. E aí, o que isso vai ajudar na rescisão? Então, eu entendo que já essa questão da gente não precisar mais gerar a chave já é um grande avanço, porque como você comentou, né? O site tem instabilidade, a gente não consegue acessar, enfim, tem dificuldade. Então, a gente só vai precisar fazer o envio do E-Social, que já vem sendo feito, que é o 2299, e fazer o recolhimento lá. Hoje, o FGTS Digital, ele que é responsável por fazer o cálculo do valor da multa rescisória. Então, você envia as informações, você vai ter ali a base do FGTS. Se for um colaborador que estava desde a entrada do E-Social, perdão, já vai conter todas as informações ali do FGTS para o cálculo automático da multa. Se for um colaborador que ele estava na empresa antes da entrada do E-Social, aí você vai precisar informar ali os valores de FGTS mês a mês, ou até importar um arquivo que traga todas essas informações. Também tem uma opção de a gente colocar o valor total para daí o FGTS Digital fazer o cálculo dessa multa, né? Então, a gente deixa de utilizar a GRF, né? Que a gente importava um arquivo, enviava também para o governo para gerar a guia, e a gente faz tudo ali por um único sistema que é o FGTS Digital. Mas, olha, um ponto de atenção importante aqui é que para os empregadores não utilizarem o sistema do FGTS Digital como simulação de cálculo de rescisão, né? Verdade. Então, assim, porque ele apresenta todos os cálculos, porque ele apresenta uma forma muito simplificada de ver como se comporta a rescisão, a multa rescisória e tudo. Então, mesmo assim, não é o objetivo principal do FGTS Digital fazer simulação de rescisão, né? Então, as simulações de rescisão continuam sendo feitas no próprio sistema, no sistema nativo, que é o que o empregador possui, para depois fazer o envio para o FGTS Digital. O motivo pelo qual ele não serve como cálculo de rescisão, como simulação de cálculo de rescisão, é que a partir do momento que eu transmiti, o colaborador, ele já tem o direito de fazer o saque do FGTS. Então, se ele está simulando o cálculo do FGTS, ele deixa lá pendente por dois dias, o colaborador passou na Caixa Econômica e retirou o FGTS, ele não tem mais como refazer o processo para que seja devolvido o valor, né? entrar em um processo que será bem mais trabalhoso, bem mais custoso se ele deixar isso, dessa simulação lá, disponível para que o colaborador faça o saque do FGTS. Então, continuar fazendo a simulação pelo sistema nativo que ele possui, ainda é a melhor solução. É legal a gente falar também que você não vai conseguir fazer alterações no próprio FGTS Digital, né? Que se tiver uma divergência, por exemplo, no valor de folha de pagamento lá, no valor do FGTS, como que ele vai ter que arrumar isso? Não vai conseguir ajustar lá. Isso tudo vai ser pelo E-Social, porque hoje ele que gera as informações como a gente estava falando mais atrás, né? Então, é o evento de remuneração, você vai enviar aí para o FGTS Digital e quem vai fazer o cálculo é o próprio E-Social. Hoje, o E-Social, ele já tem um retorno que é o S5003. Então, através dele, você consegue conferir os valores que estão sendo enviados. Se, por exemplo, eu identificar que existe uma divergência ali na minha base de cálculo, comparando o 5003 com o sistema da folha de pagamento, você vai ter que tentar entender qual que é esse evento que você tem uma diferença. Então, supondo que, ah, na minha folha de pagamento eu tenho horas extras e nessas horas extras, lá no FGTS Digital e E-Social, eles não estão repercutindo para a FGTS, mas na minha folha de pagamento, sim. Eu vou ter que ir lá e ver por que a minha rubrica no E-Social, ela não está considerando e fazer, então, esse ajuste dessa rubrica, dizer que ela tem, sim, repercussão para a FGTS e fazer o reenvio da folha de pagamento, do S1200 para o E-Social. Fazendo esse reenvio, automaticamente, já vai atualizar as informações lá dentro do FGTS Digital. Isso tudo dentro do sistema da folha de pagamento, não dentro do E-Social. Do E-Social e nem direto no FGTS Digital. Isso mesmo, Línia. Então, como todos já estão acostumados já com as rotinas do E-Social, então, é seguir a mesma rotina para correções que já existem hoje no processo de folha. Se eu, de repente, encerrar a folha de pagamento e precisar fazer um ajuste no FGTS Digital, eu tenho que fazer a reabertura no E-Social e começar o processo de novo, fazendo a análise que precisa ser feita, a correção que precisa ser feita e fazer todo o processo até o fechamento da folha novamente. O que, na opinião de vocês, vai ser o ponto-chave de atenção agora no começo? A Jennifer trabalhou com o suporte de folha também e essa é o aquele caldo, né? Sim. Então, o que a gente precisa, o DP, precisa, primeiro ponto, fazer agora, entrou em vigor, até antes de entrar em vigor, para não ter problema? Eu acho que um ponto importante é, eu estava assistindo algumas lives sobre esse tema e tinha um auditor fiscal falando que, para a minha surpresa, a maioria dos empregadores não fazem a conferência do FGTS. Então, hoje, eu fiquei bem espantada porque, na Sênior, a gente já sempre fez desde que entrou em vigor, porque, mesmo que a gente não fazia o recolhimento pelo E-Social, mas para bater as informações ali com a Cefip, porque é uma declaração que a gente tem que enviar, né? Então, ele falou que uma das questões que ele acha que vai pegar bastante é quando chegar ali a virada, muitas informações vão estar enviadas de forma incorreta porque os empregadores ainda conferem apenas o Cefip. Então, tem que ter essa virada de chave e se preocupar que agora as informações que são enviadas para o E-Social têm que estar corretas para depois ali no FGTS digital elas estarem batendo e não ficar tudo para a última hora e daí você está correndo, né, atrás do prejuízo. É, até porque vai impactar no valor ali que ele está pagando. Vai recolher, então, se tu não recolher, vai pagar em atraso, vai ter muitos juros, então é melhor se adiantar e se precaver com essas questões aí para não ter prejuízos para a empresa. E o que vai acontecer então com a Cefip e com a GRRF, Dilson? Pois é, notícia boa e por incrível que pareça, para alguns não é uma notícia tão boa assim não, tá? Porque assim, até eu acompanho também algumas lives, alguns podcasts e as pessoas colocando lá um saudosismo sobre o Cefip, sobre a conectividade social, GRRF, deixem o meu Cefip em paz, né? Tipo assim, mas para esses saudosos, assim, para eles, felizmente, né? O Cefip, o GRRF, a conectividade social ainda vai fazer parte do dia a dia das empresas porque todos os processos, principalmente os de parcelamento que foram iniciados por esses aplicativos, eles precisam ser acompanhados ainda através do aplicativo do Cefip, através da conectividade social. Não só isso, mas também em virtude, por exemplo, de às vezes uma empresa sofrer alguma auditoria, solicitação de documentação, solicitação de guia emitida, solicitação de comprovantes de pagamento. Então todos eles ainda passam pelo processo do aplicativo, né? Tanto do Cefip, do GRRF como do conectividade social. Felizmente, esse processo de transformação, né? De uma rotina que usava o Cefip, GRRF, conectividade social para o FGTS digital, ele passa a ser parte do dia a dia e principalmente para as empresas que são empresas novas, já entram no processo do FGTS digital integralmente e já tem as informações baseadas no FGTS digital. Então qualquer processo de auditoria, qualquer processo de solicitação de documentação já passa a fazer parte do dia a dia do FGTS digital e cada vez mais o Cefip, a GRRF, a conectividade social acabam deixando esse saudosismo de lado, né? E passando a fazer parte realmente do passado. O bom é quem está com tudo certinho quase não vai ter que mais usar, né? Cefip, GRRF, só o que, né? Se tiver alguma exceção para trás, né? Exato. Mas empresas que, por exemplo, não pagam a FGTS e tem coisa atrasada ainda vão ter esse contato, né? Exatamente. Não dá para desinstalar os programas da Cefip e da Caixa ainda. Exato. E nem jogar nada fora os documentos que já fez, né? De talagem. E vão continuar atualizando o índice. Ah, é verdade. Tem isso. Exato. É, porque tudo que é do passado realmente a gente vai ter que continuar mandando ainda pelo Cefip e GR, né? Então, só realmente a partir de março de 2024 que a gente utiliza o FGTS digital. Sim. Eu estava lembrando que eu trabalhei numa empresa que quando eu saí dessa empresa tinha 27 filiais, né? Uhum. E aí você falou antes de ter que fazer uma por uma e agora imaginando nossa, como vai ficar bom esse tipo de empresa, empresas grandes principalmente, né? Que tem muitas filiais, muitas coisas para gerar. Como que vai otimizar o nosso tempo? E nem é só o nosso, né? O do financeiro também, né? Porque antes ele tinha 20 guias para também fazer o pagamento, né? Agora vai ter só uma para ele precisar realizar, né? Esse processo. Sim. E as consultas vai agilizar muito, né? Nossa vida ali para consultar. Ah, precisa saber se tem alguma coisa pendente e já vai consultar lá. Eu estou bem ansiosa. Não sei vocês, mas... Eu também estou. Um outro ponto importante é a substituição do PIS pelo CPF, né? Verdade. Um processo que já tinha sido iniciado, né? Para as tratativas do E-Social, com a entrada do FGTS digital na plataforma do E-Social, passa a ser controlado qualquer movimentação do colaborador também pelo CPF. Então, a história de a gente controlar PIS, uma hora é PIS, num lugar é PIS, na outra hora é CPF, outra hora é qualquer outra numeração que suja, né? Ou tem vários PIS, né? Um colaborador. Exatamente. As próprias alterações cadastrais vão também serem formadas através do E-Social, né? Que hoje, por exemplo, ah, estou com uma divergência, ou às vezes a pessoa tem que ir na caixa, às vezes tem que fazer uma encasada, ou separou, né? Essa alteração de novo. Hoje isso já vai, a partir do momento ali que o FGTS entrar em vigor, vai através lá dos eventos do E-Social, né? Sim. Ou seja, o E-Social veio mesmo pra ajudar muito aí a nossa rotina. Eu fui uma vez numa palestra e a palestrante era sobre o E-Social e a palestrante falou assim que muitos CPFs estavam reclamando e tal por causa do E-Social e só que ela falou uma coisa que me deixou... Eu fiquei pensando e é muito isso, né? E o E-Social... A gente estava sobrecarregado, a gente falando como RH, né? Porque estava fazendo as duas coisas ainda. Então, ah, eu tinha que fazer o E-Social, tinha que enviar o E-Social, tinha que enviar ainda a Cefip, né? Ainda tenho. Eu tinha que fazer a DIRF, tinha que fazer todas as obrigações mais o E-Social. Só que ela falou só que vai chegar um ponto que isso vai passar e a gente vai ficar só com o E-Social e vai ficar mais tranquilo, né? E hoje, com a entrada do FGTS digital, a gente já vê isso acontecendo na prática, né? Mais uma obrigação que vai cair fora. Ainda temos aí a DIRF, mas acredito que vai ser o último ano. Esperamos que sim, mas aí tudo que a gente passava a fazer em vários lugares está sendo centralizado e eu acho que esse é o grande ponto aí para os profissionais de departamento pessoal e até para as empresas em geral, empregadores, se atentarem na importância, né? Que o E-Social veio para ficar. E eu ainda escuto gente falando que o E-Social vai cair fora. Não, espero que não. Espero que não, né? É um caminho sem volta, realmente. Eu já ouvi isso. Ah, tomara que o E-Social e eu falo, mas gente, não tem se você fazer um... Voltar um pouquinho para trás, a gente fazia... Era uma loucura, assim, tanto de obrigações, né? Até nessa palestra ela mostrou, né? Acho que eram 17 obrigações lá que a gente fazia, que passou a ser unificada e eu vejo essa entrada do FGTS digital também mais uma vitória para o DP e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, a opinião de vocês nesse sentido também. Uma palavra que resuma o FGTS digital? Eu, para mim, resumiria em produtividade mesmo, sabe? Então, assim, é um ganho de produtividade gigante, né? Então, perdia-se muito, muito tempo com todas essas obrigações. E também, aí também uma efetividade no processo de trabalho e também uma diminuição, acredito eu, que significativa com relação aos erros, né? Ou, principalmente, esquecimentos, né? Então, assim, tem tanto processo para fazer que acaba ficando isso em algum determinado momento perdido. Então, agora, com tudo numa única plataforma, né? Tudo sendo gerido numa única plataforma, muito mais fácil de encontrar esses problemas que acontecem no dia a dia, seja por um analista A ou por um analista B. Se o analista A faltou, o analista B estava com tudo aquilo na máquina dele, hoje não, né? Esse processo está na nuvem. Ele está lá na plataforma do governo, o analista A só entrar com o acesso da empresa e ele vai ter toda a história da empresa, toda a história do colaborador daquele momento que está acontecendo uma rescisão, está acontecendo um fechamento de folha, sem a necessidade de estar acessando, por exemplo, a máquina do coleguinha do lado. Então, isso realmente traz uma, principalmente, acredito eu, traz uma clarificação sobre os processos, traz uma transparência sobre os processos e melhor ainda, né? agilidade, exatamente, uma transparência em todo o processo que a empresa pode demonstrar isso depois em qualquer tipo de auditoria, por exemplo, né? E assim, gente, tudo que a gente falou aqui agora, é importante você também ir lá no site do FGTS Digital e consultar, porque lá tem, né, os manuais, tem várias informações, quando sai uma notícia, por exemplo, de uma prorrogação, é divulgado lá. Então, eu vejo que muita gente às vezes não tem o hábito de ir lá no site oficial do governo e conferir as informações. Então, o meu conselho para quem está acompanhando a gente, para quem está assistindo, é procure sempre os sites oficiais, né? O FGTS Digital tem o seu site próprio lá com todas as notícias e não só com esse tema, mas com todos e leia as novidades, leia as notícias, baixe o manual e leia. Eu quero que vocês também deixem aí os conselhos de vocês, porque eu acho que isso é o básico que todo profissional, todo empregador precisa fazer, mas muita gente às vezes nem tem acesso, não sabe que tem essa informação lá, próprios treinamentos, vídeos. Lá no site do GOV tem perguntas e respostas que é muito bacana, porque as dúvidas da maioria do pessoal está ali com a resposta que você precisa. Então, acesse lá, consulte as informações, além de como você mencionou, o Lilian tem vídeos e esses vídeos são muito bacanas, porque mostra ali a telinha, como que funciona e como que gera. É, esse negócio da perguntas e respostas é legal, porque às vezes você está exatamente com aquela dúvida e já milhares de pessoas com certeza perguntaram, até quem está por trás do projeto de implantação aí, já vai mapeando, vai colocando lá, o E-Social também tem isso, é muito bacana. Sim. E você, dando lá umas, senta lá, meia horinha ler, já consegue clarear muita coisa na cabeça. Exatamente. E para aqueles que têm, assim, aquela certa preguicinha de pesquisar, o site também do FGTS Digital vai disponibilizar canais de atendimento. Então, nesse primeiro momento, na fase de testes, estava disponibilizado o canal de atendimento que é via formulário. Eu preencho o formulário, coloco a pergunta e depois aguarda a resposta. Mas, para quem notou, quem entrou lá no site do FGTS Digital, viu que tem outras duas caixinhas que estavam desabilitadas, mas que o FGTS Digital promete que entra em vigor a partir do momento em que ele está em funcionamento, que é o chatbot e outro é o atendimento via WhatsApp, que daí é a febre, que todo mundo espera que realmente isso vai ser, com certeza, se isso acontecer, vai ser uma grande evolução. Ter um atendimento direto via WhatsApp ou via chatbot que possa responder as nossas perguntas de uma forma mais simplificada do que ligações, do que formulários. Ou sem esperar dias para ter esse retorno quando envia formulário, né? Exatamente. Mais uma coisa que vai agilizar, né? Com certeza. Para quem está aqui, vamos ver para eles. É verdade. Estou curiosa para ver isso funcionando na prática. Exato. Bom, acho que a gente falou muita coisa interessante, aí o Dilson trouxe essas visões dele, a Jennifer como departamento pessoal, acho que vai agregar muito em quem vai assistir esse vídeo. Esse é o nosso propósito aqui hoje, né? E se você está acompanhando, chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Arsênior. Aqui abaixo do vídeo também tem o link das minhas redes sociais. Quem quiser me seguir lá no arroba coisas do GNH, a Jennifer e o Dilson vão falar também onde vocês podem encontrar eles e eu espero que a gente se encontre aí em outros podcasts, outros canais. Eu quero agradecer o convite feito pela Sênior, também a disponibilização da UNOS para que eu viesse para participar desse nosso bate-papo. Agradecer, claro, aqui também a conversa junto com a Jennifer, essa parceria que rolou aí bem bacana. Acredito que a gente realmente tenha ressaltado aí alguns pontos importantes para quem vai iniciar esse processo agora com a gente no dia 1º de março, estamos todos no mesmo barco, né? E deixo o meu recado para que vocês que queiram acompanhar um pouquinho do meu trabalho, do nosso trabalho da UNOS Consultores, fica também nesse vídeo aqui os links para que vocês possam nos acompanhar aí nas redes sociais e convido vocês a buscarem a UNOS Consultores lá na Sênior Store, na nossa loja virtual, em parceria com a Sênior, né? Sobre os produtos que a gente tem a oferecer aí relacionados ao FGTS digital. Muito obrigado a todos. Também agradeço aqui a oportunidade de estar junto com vocês conversando, espero que tenha contribuído para você que está nos escutando. Agradeço a Sênior também por ter me escolhido para participar e deixo aqui também um recado para vocês acessarem o nosso Marketplace da Sênior Store que tem treinamentos da nossa UCS que é a nossa universidade corporativa. Espero que vocês tenham gostado então do primeiro episódio aí do podcast da Sênior Store e continue acompanhando aqui o canal da Sênior para os próximos episódios. Transcrição e Legendas Pedro Negri